Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, eu acompanho aqui a conta Cora né, que é a conta digital PJ, é excelente, cartão lindo, eles criaram o QR Cora, aquele pagamento muito bom também, ó, chegou mais uma atualização, a partir de agora é possível emitir o QR Cora, ele já tem um criado, agora emitir um QR Codec para a sua empresa, mais uma forma de receber um Pix na Cora, muito bom, atualize seu app, aproveite tudo que a Cora tem para você, ficou com dúvidas, entre em contato, a conta Cora é ótima, um detalhe aqui da conta Cora, é que você não paga o sexto da conta, tá? Vocês podem fazer quem tiver um CNPJ, quem tiver um MEI, pode fazer, a conta realmente é muito boa, o atendimento é super bom, o aplicativo é super bonito, super fluido, muito fácil de usar o aplicativo, eu gostei que só da conta Cora, muito boa mesmo, o cartão deles é lindo demais. Podem fazer sem medo da conta Cora, tá? Essa atualização, vocês são novidados, inclusive o PagBank, ontem, eu não achei como transferir o dinheiro da minha conta IT, aí eu criei o QR Codec de Pix, na minha máquina PagBank, é bem legal, botei o valor que eu queria, aí criou o QR Codec, aí eu fui na conta IT, que ele paga qualquer coisa pelo QR Codec de Pix, aí quando eu mostrei o Pix na tela da máquina, ele já pegou o valor, só botei que eu queria pagar, gente, foi instantâneo, mas o interessante é que eu peguei pensar que pagava alguma caixa, alguma taxinha, pagava, não pagou taxa nenhuma no PagBank, o dinheiro entrou lá integral, sem cobrar taxas quando você faz pagamento por QR Codec de Pix, eu achei isso massa demais, foi muito bom, tá certo que foi uma transação tipo fosse débito, não foi uma transação de cartão de crédito, mas eu gostei só, a máquina do PagBank é a mais moderna que tem, a mais incrível, nesse sentido, né, eles cobram as taxas um pouquinho maior do que a do mercado pago, mas assim, a máquina deles é impressionante, eu gostei demais, gostei demais de fazer isso, o pagamento é instantâneo, rapidíssimo, engraçado que quando na tela do aplicativo IT, você bota para ele, percebeu que ele está fazendo a leitura do QR Codec, ele pega na hora, ele já detecta o valor, e quando você faz o pagamento, é muito instantâneo esse pagamento do Pix pelo QR Codec, instantâneo, o dinheiro foi para a máquina na hora, entrou na minha conta instantânea, eu fiquei realmente, me impressionou bastante, foi muito interessante, muito interessante, quando os clientes aqui tiver, é porque há muitos clientes também que eu tenho, não tem a conta com a chave, porque tem gente que tem medo, tem gente que acha que estão, está tendo muito furto com as chaves, muito roubo, muita fraude, eu não sei, é um negócio muito complicado, eu acho que tudo é só uma questão de cuidado, que você tem seu celular, com as suas contínuas do seu celular, bote um bom antivírus, se você não tiver confiança num antivírus gratuito, compre a assinatura de um Casper Kiss, de um Node32, de um BitDefend, um antivírus assim bom, do Dr. Web, todos esses que eu estou falando, são antivírus bons, de um Comodo Premium, tem alguns, como esses que eu disse, são um antivírus muito bom, se você não tem muita confiança de fazer coisas assim digital, não tem confiança na sua chave, compre um bom antivírus, e não fique clicando em links nenhum, e a maior parte das pessoas que elas têm problema, é porque elas atendem ligações falsas, para pegar dados com a pessoa, elas vão acessar link de WhatsApp falso, para pegar link, para pegar dados, então por aí vai, tem até pessoas que ainda compram em site falso, hoje em dia o mais seguro de você fazer uma compra na internet, é você baixar o aplicativo da loja, tipo americano, submarino, qualquer loja assim, você baixa o aplicativo, você já tem seu cadastro, entra com o seu e-mail, com a sua senha, ali fica alongadinho, numa boa, toda vez que você for comprar, já está pronto, é mais seguro do que tudo, faz assim que é mais seguro do que está indo comprar em site do navegador, porque você pode ir comprando uma página prística, como uma moça me contou esses dias, parece que foi segunda, e você faz uma compra falsa, ali perde os dados do seu cartão, ainda dados de documento seu, é muito duro, assim, são muitas armadilhas, muitos e-mails falsos que você recebe, ó, é muita armadilha, você tem que ter muito cuidado, você tendo esses cuidados, você consegue se sair bem, é o que mais as empresas avisam, ficam avisando, que não entram em contato, pedindo dados nenhum, então não faça. É isso aí, tchau, tchau a todos, se inscrevam no canal, dê um joinha, estamos juntos, tem uma parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, é que eu estou só comprando e ser feliz, Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, Moderninha X também, são as três máquinas do PagBank, eu também tenho parceria com o Mercado Pago, quem quiser alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar o link que eu deixo, Mercado Pago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, são três máquinas do Mercado Pago, e eu também tenho uma parceria com a Infinity Black, Infinity Black é uma máquina só, você tem que ter um CNPJ de MEI e uma conta MEI, como essa daqui que eu fiz o vídeo, Cora Conta Excelente. Tchau, tchau a todos, se inscrevam no canal, dê um joinha, comentem, tchau, tchau.